Veja agora na reportagem da jornalista Laura Silveira a rotina daqueles que auxiliam pacientes na luta contra o câncer. Uma doença que não escolhe idade, cor, religião, sexo ou condição financeira. Conforme o levantamento do Instituto Nacional do Câncer, o Brasil terá 704 mil novos casos da doença por ano até 2025. Na maioria das vezes, ela não avisa, chega de forma silenciosa, pegando a pessoa de surpresa. Renata descobriu um câncer de mama em 2020, com 38 anos e como a maioria levou um susto, até porque não tinha casos na família. E meu nódulo era bem palpável, assim, então eu sentia ele. E aí eu fui na minha médica, ela me pediu um exame e no meu primeiro exame não deu nada, né? Olhamos, olhamos e não deu nada. Mas eu percebi que uns três, quatro meses depois ele estava um pouquinho maior. E aí eu voltei da minha médica e disse, olha, está diferente, já está maior, quero ver o que está acontecendo. E aí ela disse, realmente, está maior um pouquinho, vamos ir atrás, vamos investigar. E aí fiz mais uma eco e aí a médica, que é uma maravilhosa, que é ali da Intelimagem, que é a Ana Luísa, ela disse assim, vamos fazer uma biópsia e vamos ver o que vai dar. E no dia seguinte eu já fiz a biópsia e aí uns dez dias mais ou menos depois, porque foi bem na pandemia, foi bem no início da pandemia, a minha médica me chamou. Eu disse, ai meu Deus, né? Quando eu chamo assim, a gente já treme na base, né? E aí ela me chamou e disse, olha Renata, deu positivo, deu que é um câncer maligno, né? E aí já me encaminhou para Caxias, né? E eu já comecei, na verdade, milhões de exames, né? Não é tratamento direto. Eu, no meu caso, inclusive, eu fiz primeiro a cirurgia, aí depois eu comecei a fazer as químicas, depois rádio e tal. Mas o primeiro impacto, assim, dá a impressão que, porque a palavra câncer já é meio pesada, né? Então tu já pensa assim, meu Deus, eu vou morrer, né? Aí depois tu para, respira e aí tu pensa, não, calma, né? Vai dar tudo certo, vamos ver como é que vai estar. Daí comecei a fazer os exames e tal. E aí logo fiz a cirurgia, eu tinha mais nódulos até do que ela me mostrou, né? Ou que ela fez biópsia, mas deu tudo certo, a cirurgia também, graças a Deus. E logo em seguida comecei as químicas, daí fiz oito quimioterapia, né? E depois, seis, sete meses, eu comecei as rádios. Aí depois foi mais imuno mesmo e hoje eu faço tratamento de cinco anos, né? Graças a Deus, acho que o ano que vem eu termino ele. Mas eu estou super bem, eu vou dizer que nem lembro, assim, hoje que eu tenho, sabe? E o câncer, eu tive câncer, na verdade, não que eu tenho, eu tive. Semelhante à gramadense, dona Claudete foi diagnosticada há cerca de um mês. Ela tem um tumor maligno no intestino e já realizou aqui no Hospital Arcanjo São Miguel a cirurgia de retirada. Em novembro, ela inicia a quimioterapia. Sim, ele já especificou o tipo de medicamentos que vão ser usados na quimioterapia, que eu devo fazer, porque não dá para fazer outro tipo de tratamento, porque eu tenho metástases. Se eu não tivesse, aí ele falou, infelizmente, a senhora vai ter que fazer a quimioterapia. E essas medicações são bastante fortes, então a senhora precisa ter muito cuidado. Daí tive que ter uma liberação do cardiologista também, mas eu estou bastante otimista quanto ao tratamento, né? E espero que tenha sucesso, né? As duas encontraram na Liga Feminina de Combate ao Câncer apoio, auxílio, compreensão e força para lutar contra a doença. Claudete conhecia e sempre ajudou a Liga de alguma forma. Ao ser diagnosticada, procurou a entidade em busca de auxílio. Há um apoio material, agora no momento, que sempre no começo tem as suas controvérsias, né? Que precisam, são coisas que a gente tem, tratamento pelo SUS, mas tem coisas que é inviável, não tem no momento. Então, a gente vai procurar, nós procuramos aí elas para esse sentido de exames mais evasivos, porque tem exames que nós, infelizmente, não temos o apoio na parte do SUS para exames mais específicos, né? Então, que são necessários para a ajuda do tratamento do paciente, né? Porque aquela velha história, o médico não tem bola de cristal, né? Então, através da tecnologia que eles vão descobrir o tratamento que eles devem fazer mais eficaz para o paciente ter uma boa recuperação. Meus agradecimentos à equipe da Liga, que o senhor abençoe grandemente que elas continuem com esse trabalho maravilhoso. Muito obrigada. A Liga Feminina de Combate ao Câncer existe desde 1976 e já atendeu milhares de pessoas nestes anos todos. A instituição com fins filantrópicos funciona por meio de doações e voluntariado e atualmente está localizada junto ao Centro Municipal de Cultura, na Vila Criativa Joaquina. No momento, atende cerca de 180 pacientes oncológicos. Eu sou voluntária há muitos anos já, só que eu não ajudava muito, tá? Eu era voluntária de vender, fazer algum brechó. Agora, há três anos atrás, vão acontecendo coisas na vida, doenças estão vindo aí e é um propósito que eu tive, porque eu tive um caso grave na minha família, então eu adquiri como propósito, eu tenho que fazer alguma coisa para as pessoas menos fovadecidas. Então, agora eu já estou há três anos toda semana aqui trabalhando voluntária, é um trabalho bem gratificante, é trabalhoso, mas é muito gratificante. E como que vocês trabalham aqui, né? O que que vocês oferecem para essas pessoas que vêm à procura da Liga de Combate ao Câncer? Então, a gente faz um trabalho, assim, para o paciente e principalmente para a família também, que é muito importante. Então, a gente tem uma psicóloga que ajuda bastante. A gente ajuda com a medicação, praticamente toda a medicação a gente consegue pagar. A gente dá uma cesta básica, todo mês a gente consegue, porque a gente faz muito brechó, a gente faz muitos eventos, o povo em gramado, o comércio em gramado ajunta bastante, então isso aí a gente consegue passar tudo para o nosso paciente. Porque tem exames que, às vezes, o poço não consegue, o SUS não consegue, tem que ser feito rápido, né? Então, tudo isso, com essas doações, a gente consegue fazer esse trabalho. E a gente ganha também um valor da prefeitura, que vem a cada dois meses também, que ajuda bastante. Então, a gente vai sempre fazendo coisas e o que o paciente precisar, a gente consegue ajudar. E, Claíra, acho que uma pergunta que todo mundo se faz. É uma liga feminina, mas vocês atendem só mulheres? É, a liga é feminina de combate ao câncer, mas, na verdade, hoje os nossos pacientes são mais homens do que mulheres. Eles vão ver se pode isso, né? Mas, realmente, a gente atende crianças, a gente tem pacientes de dois aninhos. Então, a gente atende a todos, independente do sexo, cor, tudo a gente atende. Não tem mais essa de feminino. O diagnóstico de câncer, o tratamento, traz para muitas pessoas outras perspectivas sobre a vida. Renata, que agora está em remissão da doença, encontrou novos propósitos. Eu tenho muito orgulho, assim, de fazer parte, sabe? Porque a gente sabe, quem está aqui, toda terça-feira, sabe o quanto é doloroso, sabe? Ver as pessoas e... Enfim, mas é um trabalho muito bacana que a Liga faz. É... Enche a gente de orgulho mesmo, assim, o trabalho que a gente faz e que a Liga faz e que as meninas fazem com a gente também. Se tu pudesse dizer alguma coisa para essas pessoas que estão em tratamento, o que que tu dirias? Olha, primeiro, se agarra em Deus. Nada nessa vida a gente consegue sem Deus. Então, esse é o primeiro passo. Bota na mão de Deus, pede que Nossa Senhora se segure na mão, que não tem erro. Segundo, se agarra a família. Família é uma base, assim, que a gente não tem ideia. E, na verdade, muitas vezes eles... A gente é mais forte que eles, muitas vezes. Então, te segura nos teus filhos, no teu marido, na tua esposa, nos teus pais. E cabeça sempre bem. Porque a cabeça da gente é... 80% do tratamento é como tu lida com a doença, sabe? Não pensar que vai morrer, não te abater. Isso faz toda a diferença. Então, primeiro Deus, depois a família e depois é aqui, ó. Aqui é essencial também. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pelo YouTube da Gramado TV, pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela e também pelas plataformas da RBT, a Diunet e Unifique. Até amanhã! Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.